Enfim, o Gestalt meu está na minha conta. Nesse vídeo eu pretendo apresentar para vocês como é que ele ficou, quais estratégias que eu utilizei nele e como foi os meus testes com ele na live. Inclusive, essa live vai estar no comentário fixado também, caso você queira ver a live completa do temático Gestalt. Bem-vindo, Carvalho dos Amazonas, a mais um vídeo canal do Nenksan, que se é o Eric, então bora dar uma conferida. Primeiro, esse aqui é o Gestalt, no início da live eu tentei fazer ele com 2-3-3-3, realmente o dano dele fica muito ruim, tentei usar o combinho de Ish, mas eu tive que prejudicar o dano dele. Eu coloquei Cristal de Fogo, por exemplo, porque ele tem uma speed muito baixa, mesmo com mono speed em todos os cosmos, não consegui acompanhar o nosso amigo Gestalt. O nosso amigo Gestalt acompanhar o Ish, ele ficava com 600 de speed, então hip, o combinho, ele ficou 2-5-4-4 para fechar o treinamento, tá? E no caso, no cosmo, eu estou usando elfo de sangue, por que elfo de sangue? Vai debufar o inimigo, vai potencializar o dano de outros aliados, poderia, como eu estava pensando em usar com o Ish, eu pensei, anulei a víbora também, Mas talvez eu possa colocar, vamos testar agora com a víbora, vamos testar agora com a víbora, se vocês quiserem com elfo de sangue, vai estar aí no, só conferir a live, beleza? Então, beleza, vamos testar aqui com víbora, não tem nada demais, não está refinado, para variar, esses aí são os status do Gestalt, E no caso, vamos agora fazer uma gameplay com ele, vou comentando o que eu achei dele, eu estou banindo o Thanatos e Juni, Aqui, não dá para jogar com ele contra Juni, então tem que banir Juni, e aí o outro que eu estou banindo é o Thanatos. Gostei da vibe dele com o Orfeu, tá? É bem interessante aí com o Orfeu, eu acho que foi um dos melhores combinhos e tal, foi com o Orfeu, E também combinho com o Shun MM, para ele resgatar a flecha, né? Você usa o ataque base, recupera duas flechas, no meu caso, e depois você usa a skill 2. Se tiver skill nível 4, vai recuperar uma flecha a mais, aumentando ainda mais o dano, né? Com o combinho de Shun MM. Pô, ele baniu meu Shun, cara. Beleza, eu não encaro com a comandante, mas veio ali um demônio. Eu vou colocar um aqui, nele. Opa, esse aqui ia travar, né? Cadê minha fada? Poxa, ela estava com o Shun MM, né? Nossa, vou perder minha Saoro, hein, galera? Misplay aí, ó. Mas a gente vai vencer, mesmo sem a Saoro. Não se preocupe, está tudo sob controle. Não sei como eu vou eliminar o inimigo, não, mas... Onde eu, pelo menos, eliminar aí o... O Saga, seria uma delícia, se ele eliminasse o Saga. Ah, ele deixou para a Saoro ficar curando, né? Ó, foi um dano ali, nem viu o tanto que ele causou. Mas vocês podem dar pausa aí, alguma coisa, se... Se vocês repararem. E vai ativar a Roca. Agora ativa 500 vezes, hein? Beleza. Terdi até a minha cura, mas... Ele não vai ter tanto dano, assim, também. Ó, já ativei todas as asas aqui, a todos os pontos meridianos aqui. Aqui a gente fica com dois ataques, aqui, ó. Só... Só para ele curar mesmo. Inclusive, esse vídeo eu estou gravando em live, tá, galera? Então, deixo o convite aí para vocês, para vocês aparecerem aí nas lives, tá? Ó, o Milt XR também, hein? Que delícia. O problema é que o Whip não vai causar tanto dano, assim, né, em mim. Ó, ativou ali as asas. Mas, ó, o que a gente pode fazer agora, é tirar isso daqui do Hada dele e tentar o nosso Hada eliminar primeiro, né? Só temos o Milt agora. Ó, mas deixa eu eliminar, se esse... Esse Milt não vai dar, porque eu vou falecer aqui, ó. Quer dizer, vou... Acontecer isso aí que aconteceu agora. Beleza. Tanquei. Ó, tanquei, sobrevivi. Mas o Hada dele também sobreviveu e vai rebentar ele agora. Ó, aqui, como o inimigo não gasta tanta energia, como vocês puderam ver, o Gestalt não fez nada na luta. Fez nada esse roubado. Serviu só para flopar, então... Tem esse problema do inimigo não gastar energia, né? Mas é porque o inimigo também estava usando o quê? Time de Saga Maligno, né? Nada a ver esse cara usar time de Saga Maligno contra o Gestalt, né, velho? Pelo menos já viram aí um... Compes vantajosas contra o Gestalt, como se alguém se portasse com um comp... Contra o Saga Maligno, né? Compre o Saga Maligno nem é meta, assim, para você ficar... Ó, que medinho. E aproveita que a gente está entrando na segunda luta para deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição. Então, se possível, compartilhar. Vocês vendo uma gameplay do Gestalt não fazendo nada. Eu espero que na gameplay de agora ele vai imitar. O problema aqui, ó... Ó o Kano, velho. O Kano atacou, deu kill, né? Mas beleza, o Kano atacou, deu kill. Mas a gente tem quem? A gente tem um Kain, galera. Kain vai brilhar aqui, ó. Ó, eu causei dano nele ali. Tá de víbora, né? Se eu tivesse Diáflex Sangue, eu ia causar mais dano com o Hypnus, com a redução de defesa dele. Vamos ver se... A gente chama Eterna. Ativou Revive, provavelmente. A gente vai ter que focar em eliminar ele, né? Deixa eu ver. Se ele gastar 3 de energia aqui, ele anula o Ayakos. Nossa, a Ori, né? O gerenciamento de energia do nosso inimigo ali não tá tão interessante assim, não. Pelo... Arregacei o inimigo ali, ó. Já foi metade da vida dele. Esqueci da fada, né? Mas enfim. Já fui aí, ó. Dois pontinhos ali. A fada poderia estar no Kain, né? Mas enfim. Mas pelo menos eu acho que eu vou tancar a roda da 1, né? Ó, já foi aí, ó. Cinco pontos meridiano pra gente. Vamos arrancar aqui só pra... Beleza. Vamos lá, de novo. É, falhou. Deu sete pontinhos. Mas só pra voltar a causar dano nele de novo. Ó, beleza. Então aqui... A gente vai no Ayakos. Nós vamos nele aqui, ó. Vamos continuar nele aqui. Tem muito debuff aqui em cima dele, velho. Foi quase, hein? Nossa, aí curou bastante. Mas enfim. A gente tem que focar o Odisseus, porque... O Odisseus, ele vai reviver, né? Alguém. Olha lá, tá os pontos ali, ó. Vamos ativar a cura aqui, né? Porque na próxima vez... O Hypnus tá já neutralizado. A mãe que a gente elimine o Kano, né? Aí tem outro detalhe aqui que eu tô fazendo. É porque, tipo assim... O Gestalt aqui, ele tá mais... Como um distribuidor de dano, né? Eu tô usando o Gestalt aqui de kills. De causadão de dano. Vamos gastar o revive dele, então. Vamos lá, já dá o ataque em área. Vai virar o lenda. Sobrou um de energia aqui, né? Pro nosso amigo. Só vamos controlar aqui o nosso inimigo aqui. E vamos recuperar mais flechinha. Duas flechinhas. Agora eu acho que vai sobrar energia pra ele, né? Eu acho. Vou sobreviver também. Vou colocar aqui o Moço no Pesadelo. Vamos colocar aqui o Milo no revive dele. Bem feito aí, ó. Bem feito aí, ó. A meta aqui seria tirar a alma aqui do Hada, né? Vou ter que fazer isso aqui para vencer essa luta. Vamos tirar aqui do Moço no Pesadelo. Vamos tirar aqui o Shieldzinho aqui do Moço. Tem que atacar aqui o Hada atrás, né? Só se o nosso amigo ali, ele... Vai ativar 500 roca, mas não vai ativar não, viu? Mais uma roca, cara. Mais uma roca. Pô, ele vai recuperar tudo de novo. Mas eu fiquei vivo, pelo menos. Pô, tá difícil, hein? Tá difícil cortar do nosso Gestalt aqui, ó. O Milo não deixa ele jogar, não, galera. Ah, deixa eu pensar. Vamos aqui em você de novo. Deixa eu ver aqui quando que o Ayaqus vai jogar. Ayaqus, acho que vai jogar depois. Deixa eu esconder essa aura aqui. Embora ele ativou a skill dele, né? Será que quando vai pra outra dimensão, ele perde a... Tipo, tem tempo de espera? Isso aí, eu não sei. Parece que tem, né? Não sei. Ih, luta longa. Vamos eliminar esse Odisseus aqui, então. Ó, vou colocar no alto aqui, porque vai demorar pra caramba. Podia sobrar 4 de energia aí pra mim, né? Não, ainda reviveu. Beleza, tanquei. Isso aqui é a luta, a famosa luta das mil rodadas. Sobrou bastante energia. A roca foi tipo 100% aqui. E vamos ver se agora eu consigo finalizar esse Odisseus. Finalmente, vai ser o Mita agora. Ele vai dar aquele ataque Mito. 67 mil. Ah, ele tem um revive, cara. Nossa, ainda tem um revive. Que praga do inferno. Ah, deixa eu pensar agora. Vamos continuar aqui. Aqui, deixa eu ver. Dá pra colocar ali no Ayakos de novo. É, essa luta aqui tá assim, suado. Vai bater 14 mil por flechada. Lembrando que ele tá 1544. Dá pra aumentar o dano, o pano, mais a skill dele, né? Obviamente. Ele tomou mais flechada ali. Vou colocar aqui no Odisseus. Ó, no Odisseus, não. Qual o nome desse cara? Lipnos. Eu não sei se o Kain ativa fora de luta. Só que o problema é, isso aqui vai aumentar ainda mais o dano do Hada, né? Porque o dano que iria pro Kain vai pros demais, né? Ó, eu não sei se já aumentou o dano aqui da... Negócio. Arregaça aí o Hada. Vamos tirar esse shield dele. É porque tá com o fluxo dos inferno, né, velho? Essa fluxo aqui é... Deixa o Hada imortal, né? Ou mais aqui. Tá arregaçando, hein? Acho que agora ele vai. Foi, finalmente. Enfim, o inimigo se rendeu. E o Gestalt não serviu pra nada nessa luta, né? Diga-se de passagem. Então, galera, esse aqui foi o resultado da live do Gestalt. Que vocês poderam conferir no comentário fixado. Que eu vou deixar. Vamos enfrentar aqui. Eu vou mostrar o Dewane. Que o Dewane, eu tinha colocado a build de Cristal de Fogo. E tirei o Galhos também. Mas... Tem um lance, né? O dano dele ficou bastante prejudicado. Então, tem outro detalhe também. O Gestalt, ele é um personagem que precisa de crítico. Então, isso vai prejudicar o dano dele conforme tem os críticos. Eu vou colocar a câmera lenta toda vez que ele usar o ataque aqui. Pra vocês repararem quantas vezes ele tá criptando ou não. E a diferença, tá? Então, vamos lá. Primeiro ataque dele. 30 mil sem critar. 8 mil sem critar e 15 mil mais ou menos critando, tá? Esse aí é o dano dele. Ah lá, bateu 17 mil nela, né? Então, quanto a comandante Pandora, você tem que ficar invisível, tá? De preferência, se não. Não nem se ficar invisível. Na verdade, não precisa não. Você precisa de critar. Bastante crítico é interessante impor no seu Gestalt aí. Pra que ele cause bastante dano. Quando ele crita, acho que ele bate 60, 70 mil no seu ataque principal, né? Na skill 2. E esse dano que ele causa aí com a build que eu tô 1544, tá? Então, aqui só um dano passivo, mas a Saori prejudica demais o Gestalt. Como vocês podem ver também. Então, ele taca as flechas aí. A Saori cura aquela flechada. Então, vamos mais uma vez aqui. Ela bateu 64 mil. Aqui eu só recuperei flecha, né? Porque ele gastou tudo. O Radar vai bater nele, mas vai estar com redução de dano, pelo menos. Novamente, uma formação que não gasta tanta energia. Somente a comandante Pandora. E gastava energia ali. Isso aí prejudica, mais ou menos. Porque meio que se armazena todo o dano extra também, né? Então, isso aí pode se pensar para o lado. É bom, né? Principalmente para enfrentar uns tankers desses aqui. Eu tô com quatro flechas aqui. Eu poderia buffar o Gestalt aqui, mas não foi dessa vez. 24 mil. Lembrando que o Doku, ele tem redução de dano, né? Porque ele não ativou todas as armas ainda. Ele tá com 21% de redução de dano. Olha o meu Radar aqui que fez. O Radar do inimigo, o que que vai fazer? Eu vou reviver. Ele eliminou o meu Radar. O Radar do inimigo tava mais cabuloso aí. Então, isso aí é um pouquinho do Gestalt, né? O Radar do inimigo tá assolando o meu time aqui, infelizmente. Eu tentei bater lá no Radar com a redução de dano dele. Tem sucesso também, mas se o Radar ativasse lá a passiva dele. De ficar com o Revive. Se ele tivesse mais uma flecha, eliminaria ele, né? Mas não vai ser o que vai acontecer. E é isso aí, um pouquinho da gameplay do Gestalt. O que vocês acharam do Gestalt? Vocês gostaram, vocês não gostaram. Eu? Achei muito legal não, viu? Então vamos deixar o Radar do inimigo finalizar a gente. Porque olha o que o Radar do inimigo faz com a gente, né? E o Orfeu não elimina o Radar assim, né? Infelizmente. Aí é só o Radar do inimigo dar aquele kill em área. Mas não vou ter com preguiça que esperar. Falando agora sobre o Gestalt. Cara, gostei não. Gostei não. Pra começar a speed dele. Deu uma prejudicada pra usar combião de ishi. Ele poderia ter um potencial de dano até interessante, mas... Não sei se esse 2544 vai ter que ter uns quadros muito bem refinados, né? Ele tem uma casa aí. Eu acho que a casa dele é boa. Eu não lembro se a casa dele é boa. Porque ele tá com os statuses bem baixos. Comparado aqui ao meu milo. 10 mil. Então, não gostei. Não gostei do Gestalt. Ele é legal quanto é comandante Pandora. Quanto é comandante Pandora, ele deu uma brilhada. Mas, é isso. Dá pra esquipar fácil. Não é aquele personagem que hypei tanto. Eu hypei mais com o Albafika, porque o Albafika vai fazer alguma coisa diferente. O Gestalt não. O Gestalt é um atacante, mais ou menos, assim. Como eu falei, eu acho ele um Tanato de pobre, né? Então, eu mais gastar livros em Tanato que no Gestalt, por exemplo. Mas é isso, Cabeliz Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Para mais vídeos do Gestalt, vou deixar ele tudo um, tudo três. Eu vou passar no raiva com eles também, se vocês quiserem ver. E, se você quiser saber quem vale realmente a pena investir, vou deixar também o vídeo da Tier List aí nos cards, pra vocês darem uma conferida, caso vocês não tenham visto. Agradecer muito pela sua audiência. E até o próximo vídeo. Valeu e fui!